Olá pessoal e nessa segunda-feira a Virgínia já foi para o local que vai acontecer o Chá Revelação e se você não acompanha o vídeo no canal oficial da Virgínia, o Chá Revelação acontece amanhã na terça-feira 20 por volta de 6h30 e o Chá Revelação, claro, vai ser na Fazenda Talismã, Fazenda do Leonardo e da Poliana acredito que eles vão aproveitar aquele pôr do sol maravilhoso que eles sempre mostram para a gente quando eles estão por lá e a ansiedade da Virgínia e do Zé, Felipe e da Poliana estão a mil, viu pessoal? Eu já imagino que os seguidores da Virgínia estão super ansiosos para saber se é menino ou menina aí eu imagino como não fica a cabeça dos pais, né? Muita gente apostando num garotinho eu comecei achando que era uma Maria, agora eu acho que é um menino e olha, inclusive a Virgínia negou que tenha feito qualquer tipo de tratamento para engravidar de um menino e eu acreditei demais no que ela falou, viu pessoal? acho que não aconteceu mesmo essa situação com ela mas aí a gente aguarda para esperar até amanhã para saber se é menino ou menina esse meu VF Bloom é embaixo, não quero descer, vai pegar aí hoje é esse Body Splash do Kit Universe, terra beijaminha da Kute Kute banho tomado vixe 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 Então vamos lá, vamos te levar. Dá beijo, pede Pix pra vovó. Pede Pix pra vovó. A vovó tá aqui, amor. Pix? Aqui a vovó, aqui. A gente quer Pix? Vamos lá, papai. Como é que é, papai? Bora, papai tá indo. Let's go, baby. Vamos, papai. Fala, let's go, baby. Let's go. Gente, tá chegando o dia do Chá Revelação. A Vicky vai contar, é claro. Mas eu sei que hoje eu tô um pouquinho ansiosa. Já pensando. Como que vai ser? Vai ser tudo tão lindo que vocês nem imaginam. Mas, independente de qual que seja o sexo, né? Se for menino ou menina. Eu vou ser vovó mais uma vez. É um motivo de muita alegria. Porque, né? É uma vida. E é maravilhoso. Eu amo. Pra mim, eu descobri o sentimento único. Depois que eu fui vovó. E é isso. Vindo com saúde. É o que a gente deseja. Agora estamos em casa. As crianças já estão lá. A gente vai terminar de assistir nosso filme. Que falta, tipo, 10 minutos. 15. 15 minutos. Assistir outro filme. Esperar. Vamos buscar as crianças. É isso. E olha o galerão todo vindo, ó. Eita. Galerão todo vindo. Gente, ela tá pronta pra ir pra... Disney. Disney? Você vai me mostrar. Linda. Quem que você é da Disney? Nossa. Você era a Minnie. E o Pateta. E o Pateta. E a Margarida. Linda. Tá princesa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui de pé. Com blusinha. Um shortinho. E... Já passei meu body cream. Que é o único que eu tô levando também. E vou passar agora o meu perfume. Svef Blum. Gente. Juro. Juro. Esse perfume, ele tá assim, perfeito. Eu passo ele, eu fico feliz. Sério. Agora, não preciso mais pegar maçã no hangar. Eles mandaram, gente. Olha isso. Que perfeição. Botei esse kit aí. Olha isso, cara. Que beleza é essa? O quê? É um fone? É um fone? Fecha, por favor. Bom dia, gente. Já acordei nesse mood. Olhando pra essa beldade. Oi, gente. A minha é minha, cara. Maria Alice, deixa eu ver. Vem aqui. Mostra a sua estrela. Mostra a sua estrela pra mim. Você tá igual a Mia hoje. Tá? Como você é linda, cara. Deixa a tia Júlia tirar o brinco. Vou trocar o brinco. Né, tia Rê Rê? O que que tem aí? Panqueca. Panqueca com aveia? Aveia, ameixa, risco de mel. Bom dia, flor do... Bom dia. Olha o cabelo dela que lindo, gente. Olha como ela tá linda. Let's go. Vem, flor. Flor. Gente, a flor tá indo pra todos os lugares. Menos o avião. Todos os lugares ela tá indo. É, comanda. Um tempo nós... Ó, virou. Daqui um tempo nós vamos ter que aumentar aqui, hein? Tem que colocar mais um, mas a gente tem que descobrir primeiro. É isso. É menino ou menino, hein? O que que você acha? Eu acho que é menino. Menina? Menino. Ah, então... Todo mundo acha que é menino. Bora, Ani! E partindo para o nosso destino. Né, minha gata? Sim. A ansiedade já tá a mil. A gata sempre com a... Que isso, hein? Amém. 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 Deus nos abençoe. Até já. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui. Ó. Que legal. Tem karaokê. Temos a zagueiroba. Ó. Tudo ajeitadinho. Tá vendo, gente? Com as cadeiras. Vou mostrar pra vocês a estrutura do Chá Revelação. Que já tá sendo montada desde ontem. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A Boli pediu pra pintarem a igreja. Então a igreja tá... A igreja tá sendo a estrutura que vocês estão vendo o tempo. Aqui tá bem duvidoso em questão de chuva, sol. Então, essa estrutura é realmente necessária. Tá vendo? Ó. Tô caminhando aqui. Olha isso. Tamanho. Galera aqui trabalhando. Olá, boa tarde. Bom dia, na verdade, né? Tô meio perdida. Olha isso. Gente, chegamos aqui na fazenda. Vou falar pra vocês. Ansiedade bate, viu? Vai chegando perto, assim, do Chá Revelação. A gente fica ansioso. Apesar de... A gente quer que venha com saúde. Se for um menino ou menina. Que venha com muita saúde. E... Mas vai chegando perto. O trem vai apertando. Você fica ansioso. Mas é uma ansiedade boa, sabe?